Durante aquela que ficou conhecida como a Grande Guerra, o mundo vivenciou batalhas repletas de destruição e violência. Mas o caos da Primeira Guerra Mundial seria apenas o início de uma nova era, onde novas invenções militares mudariam para sempre o rumo da história. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, ficou claro para os alemães que seus antigos aviões biplanos já estavam demasiadamente obsoletos. Assim, em 1930, foram iniciados novos projetos de aeronaves e em 1935, voava pela primeira vez o Messerschmitt Bf-109. O Bf-109 é considerado um dos melhores caças de toda a Segunda Guerra Mundial e também foi o mais produzido da história, sendo fabricados mais de 33 mil exemplares entre os anos 1936 a abril de 1945. Os três melhores pilotos alemães fizeram sua fama pilotando o Bf-109, entre eles o aes da aviação Erich Hartmann, que foi creditado por abater um total de 352 aeronaves aliadas, sendo 345 aviões soviéticos e 7 da Força Aérea dos Estados Unidos. O Bf-109 continuou a ser atualizado durante todo o período da guerra, recebendo novas versões e se mantendo competitivo mesmo contra os mais recentes caças-aliados até o final do conflito. Em 1942, começou a ser parcialmente substituído por um novo caça-alemão. O Fokkerhof 190 começou a servir em uma infinidade de funções na frente oriental. A versatilidade do Bf-109 permitiu que ele fosse utilizado em diversas tarefas, servindo como escolta de bombardeiros, caça-bombardeiros, bombardeando alvos terrestres como a aeronave de ataque ao solo e também servindo como avião de reconhecimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças do Eixo desenvolveram diversas aeronaves de ataque ao solo, que serviriam tanto para destruir instalações militares quanto para atacar as valiosas fábricas de armas e veículos inimigos. O Junker Ju-87 foi um dos aviões mais temidos de toda a guerra. Ele ficou mundialmente conhecido pelo apelido de Stuka, tornando-se o símbolo da propaganda e do poder aéreo alemão e das vitórias durante a Blitzkrieg entre 1939 a 1942. O Stuka estreou em combate em 1937 durante a Guerra Civil Espanhola, mas só passou a ser amplamente usado a partir de 1939, durante a invasão da Polônia, que deu início à Segunda Guerra Mundial. A principal tática utilizada pelo Stuka era de voar acima das nuvens até estarem suficientemente perto dos seus alvos. Em seguida, era realizado um mergulho rápido em direção ao solo, com o objetivo de fazer um voo rasante e bombardear os inimigos com o máximo de precisão possível. Os Stuka eram temidos por seus ataques imprevisíveis e velozes, mas havia nesses aviões outra característica intimidadora, conhecida como a Trombeta de Jericó, que eram sirenes instaladas no trem de pouso que emitiam um som alto e fantasmagórico durante os mergulhos da aeronave. Dispondo de menos recursos que os aliados, as forças italianas tinham a difícil tarefa de desenvolver um avião monomotor que fosse capaz de estar à altura dos caças aliados e alemães. Assim nasceu o Fiat G55 Centauro. Foi projetado e construído na cidade de Torino, Pela já renomada fabricante Fiat, o G55 foi sem dúvida o melhor caça italiano produzido durante a Segunda Guerra, recebendo aprovação dos engenheiros alemães e sendo até mesmo considerado superior ao Bf 109. Durante o seu curto serviço operacional, o G55 se provou uma aeronave potente, robusta e rápida, mostrando-se excelente interceptador em grandes altitudes. Em 1944, no norte da Itália, o G55 enfrentou os Supermarines Spitfires, os P-51 Mustang e o P-47 Thunderbolt, provando-se um adversário à altura de seus rivais. Mas apesar de sua eficiência, apenas 300 G55 foram construídos até o final da guerra. Enquanto a maioria dos países focavam seus esforços em desenvolver aviões com blindagens cada vez mais espessas e armas mais potentes, os japoneses surpreenderam a todos com aeronaves leves e bem manobráveis. O Mitsubishi A6M-0 foi o principal caça da marinha imperial japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, e foi o modelo de avião utilizado por Hiroyoshi Nishizawa, o maior piloto de caça japonês da guerra. A manobrabilidade do Zero era impressionante em batalha, capaz de fazer curvas de maneiras inesperadas e atingir altitude com grande facilidade. E também não era raro que um piloto japonês habilidoso conseguisse dar a volta e perseguir a cauda do avião inimigo que antes estava em seu encalço. Para que pudesse ter essa leveza e este poder de manobra, o Zero era construído de maneira simples e com pouca ou nenhuma blindagem para o piloto ou para o tanque de combustível. Isso resultava em uma aeronave consideravelmente frágil e extremamente vulnerável ao fogo inimigo. O Zero foi muito famoso por também ter sido o principal avião utilizado pelos kamikazes, sendo considerada ainda hoje uma obra incrível de engenharia, que marcou o início da tecnologia de alta precisão japonesa. O Nakajima B-5N foi um bombardeiro e torpedeiro utilizado pela marinha imperial japonesa, atuando como o principal avião torpedeiro durante a Guerra do Pacífico. O B-5N foi um dos principais aviões utilizados no ataque a Pearl Harbor, onde cerca de 150 dessas aeronaves castigaram a base norte-americana com bombas e tiros de metralhadora. A bordo de uma dessas aeronaves estava a Metsuo Fushida, comandante do ataque japonês. Estes aviões tiveram um importante papel no afundamento dos porta-aviões USS Yorktown, USS Lexington e USS Hornet da Marinha dos Estados Unidos, e nos períodos finais da guerra foi empregado em ataques kamikaze. O B-5N serviu como base para os projetos subsequentes e, posteriormente, foi gradualmente substituído pelo B-6N, mas que acabou não tendo grande destaque devido ao seu surgimento tardio. Em contraposição aos aviões criados pelas forças do eixo, a Força Aérea Norte-Americana investiu seus esforços para desenvolver aeronaves com blindagens reforçadas e fortemente armadas. Como é o caso do Republic P-47 Thunderbolt, seu armamento principal era composto por oito metralhadoras calibre .50, podendo ser equipado com foguetes ou carregando uma bomba de até uma tonelada. Quando totalmente carregado, o P-47 pesava até oito toneladas, tornando-se um dos caças mais pesados da guerra. A primeira missão de combate do P-47 ocorreu em 10 de março de 1943, e logo nos primeiros combates a aeronave norte-americana já se provou bastante eficiente, principalmente contra os caças Fokker 190 alemães. O país da Luftwaffe, Heinz Barr, admitiu que o P-47 poderiam absorver uma quantidade impressionante de tiros e ainda se manter na luta. O P-47 foi utilizado principalmente como avião de escolta para bombardeiros, mas devido ao seu peso, ele poderia atuar somente em curto e médio alcance. Foi também utilizado pela Força Aérea de outros países, como a França, Reino Unido, União Soviética e Brasil. Com o aumento da capacidade de combustível, à medida que novas versões eram refinadas, o alcance das missões de escolta na Europa aumentou consideravelmente, até que o P-47 foi capaz de acompanhar os bombardeiros em ataque durante todo o caminho até a Alemanha. Outro caça da Força Aérea Norte-Americana, que desempenhou um papel muito importante durante a Segunda Guerra Mundial, foi o icônico P-51 Mustang, também conhecido como Cadillac dos Céus. O P-51 foi uma solução para as necessidades de uma escolta de bombardeiro mais eficaz. Ele usava um motor confiável e tinha espaço interno para uma carga de combustível maior do que a média. Ele poderia acompanhar os bombardeiros que partiam da Inglaterra rumo à Alemanha e ainda manter uma boa autonomia de voo. A impressão positiva gerada pelo P-51 fez com que ele fosse gradualmente substituindo o P-47 Thunderbolt e o P-38 Lightning nas funções de escolta de bombardeiros, já que ele era capaz de voar em grande altitude e acompanhar lado a lado os Boeing B-17 em suas missões. No início de 1944, foi ordenado aos pilotos de P-51 da 8ª Força Aérea que parassem de voar em formação com os bombardeiros, e em vez disso atacassem a Luftwaffe, onde quer que ela pudesse ser encontrada. O objetivo era alcançar a supremacia aérea e os grupos de P-51 foram enviados muito à frente dos bombardeiros em uma varredura de caça, para assim interceptar os caças alemães atacantes. Apelidado de a Fortaleza Voadora, o Boeing B-17 foi um dos bombardeiros pesados empregados em ataques estratégicos contra alvos industriais militares e civis alemães. Participou também da Guerra do Pacífico no início da Segunda Guerra Mundial, onde conduziu ataques contra navios e aeródromos japoneses. Este avião desenvolveu uma reputação de resistência, com base em histórias e fotos de B-17s gravemente danificados que conseguiram retornar em segurança à sua base. Sua atuação como bombardeiro no conflito foi invejável, sendo a aeronave americana que lançou mais bombas durante a Segunda Guerra Mundial. A versão final foi chamada de B-17G e contava com 13 armas de calibres diferentes espalhadas ao longo do avião, garantindo assim um nível considerável de opções defensivas contra os caças inimigos. Os britânicos, por sua vez, contavam com o impressionante Supermarine Spitfire, o melhor caça britânico de toda a guerra, e possivelmente aeronave produzida em maior número pela Força Aérea Britânica. No decorrer da guerra, muitas versões do Spitfire foram construídas, onde foram testadas diferentes configurações de asas e armamentos com o objetivo de ter uma aeronave interceptadora de curto alcance e alto desempenho. Durante as batalhas, os Spitfires eram geralmente encarregados de enfrentar os caças da Luftwaffe, principalmente as aeronaves BF-109, que eram um rival próximo a eles. As versões posteriores do Spitfire foram armadas com oito metralhadoras Brawling, garantindo excelente poder de fogo. Mas ainda assim, não era capaz de derrotar o zero japonês em um confronto direto, sendo necessária a criação de formações de combate para os confrontos no Pacífico. Muito amado por seus pilotos e admirado por entusiastas no mundo todo, o Spitfire serviu em várias funções, incluindo interceptador, reconhecimento e caça-bombardeiros, e continuou servindo nessas funções até a década de 50. Em outubro de 1942, entrava em serviço o Yakovlev Yak-9, considerado por muitos o melhor caça fabricado pela União Soviética e o responsável por eliminar a supremacia da Luftwaffe nos céus. O Yak-9 permaneceu em produção de 1942 a 1948, com mais de 16 mil modelos construídos. O versátil Yak-9 operava com uma ampla variedade de armamentos. Ele também poderia ser usado em funções antitanque, bombardeiro leve e escolta de longo alcance. Em baixa altitude, na qual operava predominantemente, levava vantagem no quesito manobrabilidade contra seu principal inimigo, o Bf-109 alemão. A variante, nomeada Yak-9K, estava equipada com um poderoso canhão de 45 milímetros, capaz de destruir qualquer caça-inimigo alemão com um único tiro certeiro. Um dos principais pilotos de Yak-9 foi o primeiro tenente Vibornov. Ele alcançou 19 vitórias aéreas e outras 9 compartilhadas. Ele foi premiado com a medalha de Estrela de Ouro de Herói da União Soviética, em junho de 1945. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os aviões de combate continuaram a ser utilizados pelas forças aéreas de diversos países. E muitas das inovações tecnológicas desenvolvidas durante a guerra serviram como trampolim para o aperfeiçoamento e desenvolvimento da aviação ao redor do mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto